E cumpre-me com teu amor Rode-me, tómame, cerca quero estar E ao esperar Nuenas mãos eu E me levantarei Como as águilas Por o poder de tu amor Pode cantar isto comigo Tengo aqui, Senhor Para que a ver Remuévame Por a gracia que encontré Em mim Agora sei que nas E vida de estar Em mim Desvanecerá Por o poder de tu amor E cumpre-me Por o poder de tu amor E cumpre-me E cumpre-me E cumpre-me Cumpre-me E cumpre-me Cumpre-me E 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 cumpre-me O Senhor, eu te pedo, Deus, eu te quero ver Cada cara, cada cara Oh, Senhor, e eu sei assim Mais de ti que em mim Se você desea que o Senhor te use, levanta a tua mão e dile Preparame, Senhor, para ser tu voluntad Vivendo cada dia Por el tempo eu amo a Deus E clave-me Por tu amor, lode-me Lode-me, lode-me Lode-me, lode-me E me levantarei Como las águilas Por el poder de tu amor E me levantarei E me levantarei Como las águilas E me levantarei E me levantarei E me levantarei E me levantarei Por el poder de tu amor E me levantarei 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 E me levantarei